E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque tá decidido a nova cor que vai ser a XJ. Mano, quem tá acompanhando aqui o canal sabe que eu tô numa fase de projeto com a XJ6, que é a minha moto mais antiga aqui do canal, é a moto que eu tô bem antes do YouTube, né? É uma moto que veio antes do YouTube e é uma moto que eu tenho muito carinho por ela, porque a XJ6 era um sonho meu de criança, né mano? E eu corri muito atrás desde a minha adolescência, desde quando eu era criança, mano, trabalhando, estudando e através de muito suor a gente conquistou essa belezinha aqui, mano. E por isso minha admiração por essa moto é muito grande, porque um sonho de criança se tornou realidade. Então qualquer coisinha que eu vou fazer nela, eu penso muito bem antes de fazer. E é sobre isso que eu quero falar com vocês, que a gente vai mudar as cores dela e tá decidido a nova cor. O que eu vou falar nesse vídeo aqui. E lembrando, galera, que meu site tá de volta, Loja 021, tá aqui ó, no primeiro link da descrição desse vídeo. Vai lá, garante o seu boné, igualzinho esse meu aqui, a camiseta do canal, a blusa, que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil. Bom, vamos pegar aqui, mano, a XJ, mano, ó, já vou ligar aqui, vocês já vão ver o jeito que é o RON, né? O RON, cuidado. Pega a visão. Brava, né tio? Brava. A bicha é brava. Fala. É. Bom, vamos lá. Vou acelerar. Vamos lá, XJ. Vai ficar doido. Bom, primeiro de tudo, mano, que eu tenho pra falar pra vocês, vai ser a cor que eu escolhi, né, rapaziada? Mas eu vou dar uma seguradinha. Só vou falar aqui que ficou entre o azul e o verde. Isso mesmo, o azul e o verde. Verde e limão, mano, ficou muito bonito. Só que o azul, mano, ficou diferenciado, hein, rapaziada? Ficou diferenciado. Quem já viu a votação, é perigoso de até saber qual das cores aí ganhou. Mas eu vou fazer o seguinte. Colocar uma gasolina pódio na XJ agora, mano. Porque a XJ andou parada um tempo, tá ligado? Então, colocar aquela gasolina top nela, né? Porque ela tá na reserva ali, ó. Ela já rodou quase 30 quilômetros na reserva. Quase 30 quilômetros na reserva. Ela já rodou com ela. Então, vou colocar um gás aqui, mano. Vamos ver quantos que vai dar pra encher na pódio aqui. Eu andei quase 30 quilômetros na reserva. Praticamente 30, 27 e meio. Então, já tá bem baixo aqui a gasolina do negócio. Deve estar bem baixo na abastecidinha, né, ó. Né? Pra nós poder acelerar o negócio aí com gosto. E acelerar o negócio aí com mais vontade. Opa! Completa pra mim na pódio, hein? Aí, vamos ver quantos que vai de gasolina nesse troço. Porque a bicha tá bonita, né? Dá até dó, né, de mudar a cor, né, mano? Rapaz do céu! Tá indo pra 14 litros ali. 94 contas de gasolina. Vai dar uns 95, 94. 94. Achei lá pra pagar, né, moleque? É, foi até na linha. Essa aqui vai sair fogo do escape, hein? Essa aqui é boa pra sair fogo do escape. Ó, achei lá pra pagar isso aqui. Pra acelerar. Pronto. Ai. Tem dinheiro na conta de uma diminuída aqui. Mas a emoção vai aumentar, eu tenho certeza, né, mano? Ó. Depois que nós... É... Começou a andar mais com a XJ, ela parou de morrer a bateria, mano. Parou de morrer, tá ligado? Ficou braba de novo já, berrando. Ficou braba de novo já, mano. Qual que é a cor, Mike? Qual a cor que você escolheu? Rapaziada! Ah, foi! Foi a azul que ganhou. Aê! O! A cor azul ganhou a votação, rapaziada. Isso mesmo, mano. A cor azul ganhou aí. Porém, mano, a verde me chamou muita atenção também, tá ligado? E eu tô pensando seriamente fazer talvez uma nova votação. O porquê é que eu não vou pintar agora, mano. Por que que eu não vou pintar agora? Porque, rapaziada, o canal ainda não bateu 12 milhões de inscritos. E, mano, eu vou ficar sem minha XJ, mano. Se eu levar ela pra pintar, porque pra pintar não é rápido, né? Não é feito no dia. Então, por que 12 milhões de inscritos? Porque em 12 milhões de inscritos, a meta é lançar uma moto nova. A cada 1 milhão de inscritos, a gente pega uma moto nova aqui no canal. E aí, quando o canal bater 12 milhões, eu vou pegar outra moto, né? E aí, a gente pode pintar a XJ, mano. Porque daí ela não fica sem XJ, tá ligado? Porque, mano, eu tô com a XJ Today, Titan, a Mad Max e a Mini Moto. A Mini Moto trincou o motor no meio. A Mad Max é de leilão, é de ferro velho. A Today dá pra sampa. Tá lá no autogiro mexendo no motor. Ou seja, não tá em casa. Só por uma Titan, né? Aí eu vou pegar e vou ficar sem minha XJ, mano. Só com a Titan, aí não dá, né, mano? Até porque aquela Titan ali, eu comprei pra fazer umas trollagens, uns bagulhos. Eu não sei nem se eu vou deixá-la filé, se eu vou mexer no motor dela. Essas coisas aí, sabe? Só sei que eu ainda não pintei a XJ por causa disso. Mas assim que o canal atingir 12 milhões de inscritos, a gente vai lançar uma cor nova nela. Provavelmente aí o azul. Só não sei se vocês queiram outra votação, tá ligado? Se vocês acharem que deve ser feita uma nova votação, um novo projeto de por ali no Photoshop, vocês me falam, tá ligado? Vocês me falam, deixam bastante comentário, mano. Floda nos comentários, que daí eu sei, tá ligado? Porque senão eu não vejo comentário de vocês, mano. Que tem muito comentário aí pedindo like e coisas e tal. Que daí eu acabo não vendo esses comentários, sabe? Nada contra quem também pede like no comentário, né, mano? Mas às vezes acaba dando atrapalhada aí pra ler alguns comentários aí, né? Mano, será que o trem tá berrando ou não, rapaziada? Será que tá ou não? Olha o onco da XJ, mano. Nossa, já pensou? Era com os kits aqui pintadinho, mano. Pintadinho de outra cor. Esse guidão. Aqui a manopra. Aqui o retrovisor. O amortecedorzinho de direção também, né? Muda. Tá ligado? Toda a modificade de slider aqui. Né? As rodas. Oi! Mano, o XJ tão tá esguelando aí, velho. Outra coisa que eu pensei fazendo a XJ esse ano é trocar o escape, mano. Outra coisa que eu pensei é trocar o escape, mano. Tipo, já não é de hoje que... Que, mano, que eu tô com esse escape, né, rapaziada? Já faz bastante tempo que eu tô com ele. E eu pensei em colocar um G-Scape, mano. O Mario da G-Scape é um cara muito gente boa. Eu converso com ele. E ele falou que dava pra colocar um na XJ, mano. E eu tô querendo, mano. Tô pensando. Vocês acham que ficaria legal, rapaziada? Um escapão novo na XJ. Esse ronco aqui de 32,50, eu vou te contar. É magnífico. Mais um outro escape na XJ. Ó, pega a visão. Pensou? Outro escape aqui. Outro escape aqui ia ficar louco, hein, mano. Ia ficar massa, eu acho, hein, tio. Ia ficar zica, um escapão mais esportivo. Porque esse escape aqui é mais estoura-tímpano, né? Esse meu escape aqui é mais dor de ouvido mesmo. O bagulho berra, mano. Berra, mano. E tipo assim, não é nem 3 polegadas, né? Se fosse só o canto 3 polegadas, ia berrar mais. Mas eu acho que a questão aqui não é nem berrar muito, é barulho bonito mesmo, né, rapaziada? Ó. E agora tá na pódio, filho. Na pódio o negócio parece que responde de um jeito... Na pódio parece que responde já meio que na lata já, na pódio. Parece que já responde meio que na lata. Já responde na lata, motóquio. Tá, pega! Saudade mesmo aí de no fluxo com a XJ, né, rapaziada? É o melhor rolê, mano. E no fluxo de XJ. Com esse escape aqui. De 32,50. Eita rolê doido, né, mano? Esse rolezinho, ó, já tá doido, mano. Já tô com calor, já tá me dando uns calor assim por dentro. Por causa da esticada que a gente deu ali, mano. Você é louco, mano? A motoca tá... Apesar dela tá original, não tá nem uma piada. Ela tá um trator, né? Tá um trator. Minha XJ é zero, né, mano? Graças a Deus, mano. Sempre cuidei muito da minha XJ, mano. Sempre cuidei muito. Aí os caras falam, ah, mas você corta giro. Você faz isso, mano. Tá aí, ó. Cortei giro desde quando vocês começaram a me acompanhar. Faz anos já, quatro anos. Sempre cortei giro com a XJ. Tá aí, ó. Vê se estragou o motor. Vê se... Vê se fundiu. Vê se fez não sei o quê. Não fez não, fi. O motoca tá inteira, fi. Tá inteira, tá ligado? E aguenta mais muito ainda, viu? A única coisa que eu tenho que dar uma olhada nela aqui agora, mano. Tipo, questão de manutenção. É... Vai ser a troca de óleo. Eu acho. Agora... Não. Acho que eu troquei o óleo em dezembro. Então, não. Troca de óleo é só no meio do ano. Deve trocar por seis meses ainda. Não vai ser nem por KM, mano. Vai ser por seis meses. Não vai ser nem por KM. E... Uma coisa que acaba zoando na XJ. Que eu já mexi aqui uma vez só. E eu tenho certeza que se mexer de novo. Vai tá bem sujo. É o líquido de arrefecimento. É o negócio que vai ali no radiador, mano. Aí... Uma vez eu levei lá o... Na oficina, tá ligado? Pra ver esse negócio aí do... Líquido de arrefecimento, mano. Saiu por a terra. Ali do líquido, tá ligado? E a moto, ela tava esquentando bastante naquela época. Mas a moto não tá esquentando. Então, também não tá com problema. Aquela vez, ela... O dia que eu precisei fazer isso, mano. Eu fiquei cortando de giro uns 15 minutos. No meio de uma multidão, tá ligado? Aí... Esquentou bastante. Entendeu? Uma multidão. Não tem nenhum vento. Agora, do jeito que tá aqui, tá ligado? Batendo vento no motor, mano. Vai até explodir, mas não explode. Tá ligado? Você vai entender, mano. Isso já tá mó de guerra. Não é possível, mano. E, mano... Não vejo a hora de pintar esse negócio, tá ligado? Então, já vamos fazer o seguinte, mano. Movimento total aí... Pra divulgar o canal. Atingir 12 milhões, mano. Faltam 200 mil inscritos, mano. 200 mil. Faltava 300 esses dias. Agora falta 200. Vida que segue. Não vai chegar, fi. Não vai chegar, moleque. Não vai chegar. Ajuda aí, tá ligado? Manda aí pros seus amigos, tá ligado? Né? Que vai chegar lá. E... E é isso, né, moleque doido? Quem diria, né? Quem diria, hein, moleque? Quem diria que... Que não ia ter uma XJ6? Quem diria? Né? Ter um canal no YouTube. Que bagulho doido, né? Que bagulho doido, fi. Que bagulho doido mesmo, mano. Então, por isso que eu tô sempre aí, ó. Trazendo vídeo pra vocês, mano. Tento conversar ao máximo com vocês. Que é muito... É muito gratificante pra mim ter vocês por perto. Sabe, rapaziada? É... Mano, tem momentos aí que pra fazer vídeo é difícil, né? Tem muitos momentos difíceis aí. E... Pode crer que... Diariamente é uma luta, mano. Pra sempre tá trazendo vídeo. Vídeo legal. Né? Vídeo novo. Né? Não deixar as origens, né? Que é parar de gravar isso aqui. Só porque... Dá menos viu que vlog... Dá menos viu que vlog... Não adianta o cara falar aqui, não. Que... Os motovlogs o pessoal assiste menos, tá ligado? E... Mano, eu gravo porque eu gosto, né, mano? Eu gosto porque eu gosto. Eu amo gravar motovlog, tio. Amo a sair assim, é igual a Itaqui. Dando rolê, acelerando, conversando. Trocando ideia, tá ligado? Eu amo, tá ligado? Eu acho muito top isso. E eu acho que isso aqui... O perigo vai tirar de mim, tá ligado? Bom... Vamos fazer o seguinte. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Fica ligado que logo, logo, mano... O canal vai tá batendo 12 milhões de inscritos. E a gente vai lançar a nova moto aqui do canal. Já andamos testando a moto aí. Então quem tá acompanhando o quadro sabe do que eu tô falando. Bom... Vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E... Fui! 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 Tchau, tchau, tchau!